Aê, baixinho, baixinho, aê, certinho. Um, meteu a mão, puxou, um, dois. Calma, não erra, não erra. Doblou, pulou, doblou, pulou, foi doblou, pulou, atenção. Não sobe, não sobe. Aê, ganhou a vantagem. Não pode ceder a raspagem. Não pode ceder a raspagem. Por cima. Aê. Ei, ei. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Aê, aê, vai subir bem, vai subir bem. Aê, pressão. Não entra na fechada. Não entra na fechada. Isso. Aê, aê, aê. Não para. Só para do lado. Só para do lado. Só para do lado. Toda a força do mundo. Pode fazer toda a força do mundo. Abaixa a perna. Boa. Ei, ei, ei. Calma. Agora, ei. Cinco segundos. Respira. Bota a cabeça no lugar. Respira. Agora entra na luta de novo. Mente forte. Cabeça forte. Mente forte. Aê. Ei, cuidado com a pegada na... Atenção, triângulo. Olha o triângulo. Atenção, Natal. Isso. Cuidado com o triângulo. Ele vai buscar o triângulo. Feche o cotovelo. Aí. Feche o cotovelo. Feche o cotovelo. Feche o cotovelo. Feche o cotovelo. Certinho. Vai. 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 Para. 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 Aí. 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 Sobe. Aí. 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 Agora. 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 Pode ir. Pode ir. Não para. Não para. Não para. Não para. Ei. Cinco segundos. Respira. Isso. Volta para a luta. Cabeça no lugar. Mais um degrau. Estamos subindo. Estamos subindo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Isso aí. É o mais duro da chave, era o mais duro da chave, era o mais duro da chave. Três, só falta três, vamos lá, estamos na metade do caminho, bota a cabeça no lugar, vamos lá. Essa era uma luta que a gente considerava muito difícil pela qualidade técnica do adversário, então a gente estudou a chave e os possíveis confrontos e sabia que essa luta ia ser uma chave. A gente está literalmente agora na metade do caminho, mas o Natan está muito bem, fisicamente, tecnicamente e acima de tudo mentalmente. A força de cabeça dele está muito boa, então a gente está fazendo tudo certinho, dando planejamento, vai dar tudo certo. Manter o pé no chão, simplicidade, vamos chegar lá. Foi a quarta round da chave, quantas lutas ele tem para ganhar? São seis lutas para ser campeão, o azul leve é sem dúvida uma das categorias mais difíceis do campeonato todo, azul leve, adulto. A gente sabia do desafio, assim como foi no PAN, mas a gente se preparou para isso, a gente trabalhou muito, muito mesmo. Abrimos mão de muitas coisas, estudamos o máximo possível os adversários, a gente viu muito vídeo e eu acho que esse é o caminho. Você tem uma equipe aqui com muitas pessoas, pode falar sobre a sua equipe aqui? Sim, a Infight, uma equipe do Rio de Janeiro, já com muitos anos, representa a Infight na comunidade Cidade de Deus, que é uma favela do Rio de Janeiro, mesmo lugar onde a Gabi Peçanha treina, e o Luiz Natan é um cria também, começou bem pequenininho com a gente, e a gente tem uma característica muito peculiar, a gente é uma família, então a gente está todo mundo junto, você vê a Gabi Peçanha, ela luta só no sábado, mas a Gabi veio na sexta passada com as crianças, para gritar pelas crianças. Então é um ajudando o outro, um servindo o outro, a gente optou a não ficar em hotel, a gente está dormindo numa academia, num tatame, para a gente não perder a nossa essência. A gente é de comunidade, a gente é relação, e assim, a gente vai continuar trabalhando. Obrigado. Obrigado, irmão.